Bom dia, Patrícia. Estou passando aqui para falar para você, para agradecer pelo bracelete e da grande melhora que eu estou tendo. Eu não estou mais sentindo as dores nas articulações aqui do meu ombro esquerdo. Igual te falei, por eu ser diarista, exercício repetitivo, eu estava sentindo muitas dores aqui nas articulações de eu não conseguir levantar o meu braço para fazer os movimentos, como limpar vidros, até mesmo para estender as roupas no varal, eu sentia dor. E desde domingo, que graças a Deus não estou sentindo mais dores, as ardências também que eu estava tendo nas minhas costas, minha coluna devido a peso também, não estou sentindo. Então eu estou passando para falar que vale a pena, que realmente funciona, que tem benefícios sim, que nossas dores vão ser curadas para a honra e glória do Senhor. Então assim, super recomendo, super indico o uso do nanobracelete para o nosso benefício, para o benefício da nossa saúde. Beijos, bom dia.